Oi gente, eu sou o Nelson e eu tô aqui na Chevrolet Automec na cidade americana pra dar a melhor notícia pra você que quer comprar uma Tracker com todas as isenções você fala, Nelson, isso não existe mais pois é, eu tive que correr aqui pra te dar essa notícia em primeira mão Chevrolet Tracker 1.0 Turbo Automático com todas as isenções por 119 mil reais isenção de IPI, isenção de CMS, isenção de PVA e você pode dizer, pra janeiro, Nelson? para agora eu sou o Nelson, tô aqui na Automec americana e eu vou apresentar pra você essa condição que é fora de série a Chevrolet Automec me ligou e falou, Nelson, corre aqui porque saiu um comunicado onde a Chevrolet decidiu vender o Tracker 1.0 Turbo Automático dentro do teto de isenções vale lembrar pra vocês, esse carro custa hoje mais de 130 mil reais mas são apenas 4 mil unidades disponibilizadas por 119.990 você acha que é boa essa notícia? vou melhorar inclui todas as cores eu falei com a Ana Paula, gerente de vendas PCD aqui da Chevrolet Automec que cuida da Chevrolet Automec de americana, de limeira, de paulinha e de sumaré você já tá vendo aqui em cima, em algum lugar, o telefone da Ana Paula que você vai poder mandar mensagem e fazer o pedido desse carro mas em janeiro? não, agora corre, você não ouviu? são 4 mil unidades apenas a Nelson mas eu só tenho isenção de IPI aprovada não tem problema, gente com a sua isenção de IPI já Ana Paula consegue fazer o pedido de andamento e você vai conseguir garantir seu tracker pra PCD essa daqui é uma versão LT assim que chegar a ter eu vou vir gravar pra vocês mas externamente é muito parecida vai mudar um pouco do talho da roda mas por fora é igualzinha por dentro olha só o que a versão vai ter ela vai ter uma iLink de 8 polegadas com Wi-Fi nenhum carro do Brasil PCD te oferece Wi-Fi uma iLink com Wi-Fi tem também piloto automático direção elétrica vai ter o ar-condicionado 6 airbags airbags pra quem vai lá atrás airbag lateral airbag dianteiro tem também aqui ó essa traseira bonita com 393 litros de capacidade e vai ter também câmera de ré motor 1.0 turbo 3 cilindros com grande eficiência energética poxa fiquei feliz de trazer essa notícia pra você porque esse carro foi um sucesso de vendas quando ele lançou eu anunciei e vendeu muito e voltou a essa oportunidade não tem nenhum outro carro no momento que já está aceitando pedidos para janeiro mas atenção você pode incluir pode entrar nessa fila são só 4 mil unidades o faturamento será a partir de 1º de janeiro que é quando vai conseguir na prática faturar o carro porque a lei vai começar a valer a partir de janeiro mas você não perde oportunidade gente de coração recado pra você esse telefone aqui é da Ana Paula que está aparecendo aqui em cima ela é gerente de vendas aqui PCD da rede Automec dessas 4 concessionárias Americana, Paulinha, Limeira e Sumaré ah, mas eu moro em Bauru não tem problema manda porque gente tem uma frase que meu pai falava assim boi que acorda cedo bebe água limpa então não espera se você tem o sonho de ter um carro igual esse daqui para fazer o seu pedido queria agradecer demais Ana Paula por ter mandado essa mensagem e me dar felicidade de trazer para você meu amigo PCD que sempre prestigia o nosso canal com essa novidade tracker PCD com todas as isenções está de volta dentro do teto podendo ter isenção de IP, ICMS e IPVA mas são só 4 mil então não perde chance não perde chance manda mensagem para ela eu sou Nelson esse é o canal Mundo Alto tchau e para você que já tem o seu carro PCD ou quer adquirir C-Geral Seguros é a empresa de seguro que atende o Brasil inteiro e especialista em seguro para pessoa com deficiência e seguro de toda a natureza além de consórcio Porto Seguro manda uma mensagem para eles que eu tenho certeza que vai ser um prazer te atender e ajudar você a proteger o seu carro E para você meu amigo PCD Inova Isenções é o melhor escritório de isenções do Brasil atende o estado de São Paulo e o Brasil inteiro com esse escritório fantástico ali na Lapa em São Paulo você tem tudo o que você precisa isenção de IPVA ICMS IPI rodízio CNH especial e a possibilidade de comprar o seu carro direto com a Inova você está vendo no showroom que tem carro para test drive acessórios recursos de multa tudo no lugar só Inova Isenções o escritório com mais credibilidade do Brasil manda uma mensagem para eles